Início de ano, sempre surgem várias especulações no futebol. O Goiás pretende invertir alto para votar a primeira divisão do brasileiro. Oito jogadores já foram contratados e agora o que circula nas redes sociais é que a diretoria tenta a contratação do atacante Adriano, o Imperador, que recentemente apareceu com nove quilos a menos e disposto a voltar a jogar profissionalmente. O presidente Sérgio Rassi nega o interesse. O volante Davi falou sobre o assunto. Olha, eu até não sabia, estou ouvindo agora da sua boca. É lógico que é um jogador que teve um passado brilhante, né, e por motivos aí de, acho que mais por causa de lesões, atrapalhou aí a sequência da carreira dele. É lógico que a diretoria está analisando jogadores aí com critérios, né, da forma que contrataram esses que já chegaram. Dos oito jogadores contratados pela diretoria, dois são volantes, o Endel e o William. Anderson Moreira ainda conta com o Davi, um dos remanescentes do ano passado. Desta forma, a disputa fica mais acirrada por uma vaga entre os titulares. Eu acho que a vaga está aberta para qualquer um jogar, independente se eu estou aqui há mais tempo ou se jogadores novos estão chegando. Não importa a idade, o Enderson, desde a primeira passagem dele aqui, deixa isso muito claro, né, que quem estiver melhor no momento vai ter a prioridade para estar jogando. No ano passado, Davi foi utilizado em outras posições. Agora, com o elenco mais completo, ele espera atuar na posição de volante. Prefiro jogar da maneira que eu vinha jogando, como volante, né, jogar de frente para o jogo. Acho que é uma forma com que eu consegui me destacar aqui na equipe do Goiás, né, e eu prefiro jogar dessa forma, mas estou aberto a fazer outras funções, como fiz no ano passado.